Quando eu falo cada ponto desse, eu não falo de forma aleatória. Eu falo simplesmente porque tanto eu já fiz várias vezes e já consegui resultados impressionantes, como vários. E vários dos meus alunos já conseguiram esse tipo de resultado. Já conseguiram essa perspectiva. Não é algo que eu estou falando aqui, ah, acontece, eu acho. Não, isso é fato. Já está comprovado. Os alunos já trazem resultados. Dentro dessa perspectiva, as alterações posturais, elas estão correlacionadas e o que eu estou trazendo para você é fonte de clareza, de estudo, de experiência e de muita ciência. Porque a ciência já fala, alteração de postura de cabeça e pescoço afeta a ATM. Alterações de cabeça e pescoço afetam o sistema estomatognático. E dentro dessa cadeia, você precisa ter acesso a todo esse processo. E eu fico bem, bem, bem incomodado com algumas situações. Quando eu chego, ah, o problema é de postura. Não, não é da ATM. Ah, a ATM está sofrendo por conta da postura. Calma, calma, calma. Não generaliza, porque o problema pode ser descendente. Essa alteração postural pode ser descendente. Essa alteração postural pode vir de cima para baixo. E você não percebeu ainda. Então, é sobre essa perspectiva, é sobre esse processo que você deve ter clareza sobre aquilo onde você tem que atacar. Aquilo onde você tem que trabalhar para eliminar a dor do paciente da ATM já no primeiro atendimento. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Alteração postural ou a disfunção de ATM? Isso é o que a gente traz com uma consciência, dá uma consciência enorme dentro da metodologia desvenda na DTM, que é o meu treinamento específico para lhe ajudar a entender isso, lhe ajudar a construir o raciocínio clínico.